Este fim de semana tem show de graça em São João de Meritina Baixada. É no domingo na Praça da Prefeitura, em Vilar dos Teles. A atração é o cantor Mumuzinho, às sete da noite. A comemoração marca os 70 anos de emancipação da cidade. E temos outras dicas culturais para você. Confira! Um espetáculo infantil que mistura teatro, game, bonecos e técnicas de animação. Essa é a proposta da peça Mako Pune, em cartaz no Teatro Ipanema. A trama se passa em uma ilha futurista, onde as crianças são encomendadas sob medida para cada família. Até que um dia, um erro faz com que duas crianças sejam devolvidas. O destino dos pequenos é decidido em conjunto com o público, que acompanha a jornada de autoaceitação dos personagens. Sábados e domingos, às quatro da tarde, com ingressos a 30 reais. Formado por crianças e adolescentes com idades entre 7 e 16 anos, o coral Infanto Juvenil Palavra Cantada se apresenta amanhã no Teatro da UERJ, com participação da musicista Sandra Pérez. O coral surgiu a partir do selo Palavra Cantada, que cria composições originais voltadas para os pequenos, respeitando a inteligência e a sensibilidade das crianças. No repertório, canções de compositores famosos, como Chico Buarque e do próprio grupo. É a partir das três e meia da tarde, com ingressos a partir de 40 reais, mais um quilo de alimento, que será doado aos funcionários da universidade. Os 50 anos do movimento tropicalista serão celebrados hoje e amanhã no centro. O festival CCBB, quanto mais tropicália, melhor, traz quatro shows especialíssimos. Hoje, a banda Patufu traz o pop rock mineiro, cheio de referências aos mutantes. Seguidos da Cantora Céu, amanhã tem Pedro Luiz e a Parede e o baiano Tom Zé. Os shows estão marcados para começar às 11 da noite e acontecem na Praça do Centro Cultural Correios, com ingressos a 20 reais. E no domingo, a Orquestra Petrobras Sinfônica faz um concerto especial no Teatro Municipal, na Cinelândia. Sob a regência de Zakarabchevski, a orquestra apresenta clássicos da música erudita, como o prelúdio da Baquiana nº 4, de Villa-Lobos, a dança húngara nº 5, de Brahms e capricho italiano, de Tchaikovski. O concerto começa às 11h30 da manhã e terá ingressos a apenas R$ 1.